Nosso Pai Dá-nos hoje o alimento necessário Pra viver o pão de cada dia Perdoa os erros que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixes cair em promoções severas Mas livra-nos do mal Venha ao Teu reino Faça a Tua vontade Seja-se na terra Como é no céu Venha ao Teu reino Faça a Tua vontade Seja-se na terra Como é no céu Nosso Pai Que o Teu nome seja mandido santo Venha ao Teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Pra viver o pão de cada dia Perdoa os erros que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixes cair em promoções severas Mas livra-nos do mal Venha ao Teu reino Faça a Tua vontade Seja-se na terra Como é no céu Venha ao Teu reino Faça a Tua vontade Seja-se na terra Como é no céu Porque o reino E o poder E a glória São Teus Para sempre Porque o reino E o poder E a glória São Teus Para sempre Amém 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 Amém